Divulga Nordeste, atualizando os melhores lançamentos. Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo, eu não vou assinar nosso final, se o nosso amor ainda dá sinal vital. Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo, eu não vou assinar nosso final, se o nosso amor ainda dá sinal vital, sinal vital. Ainda estou escutando o barulho, mistura de esperança e medo, será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aquareia, coração não quer ver você com outro, eu não me contento com tão pouco, ainda amo tu. Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo, eu não vou assinar nosso final, Se o nosso amor ainda dá sinal vital, eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo, eu não vou assinar nosso final, Se o nosso amor ainda dá sinal vital, sinal vital. Divulga Nordeste, atualizando os melhores lançamentos. E agora está de volta, volta comigo, bebê, volta, 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 volta comigo! Você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer, Se eu não quero falar o amor, por que eu também? Desculpa se eu cheguei assim, eu não quero atrapalhar, Só me escuta e deixa eu terminar. Saudade, em nome, sou eu, meu coração ainda se vê, Só você não percebeu, Volta comigo! Tem sim, tem, tem, volta pra mim, volta. Volta comigo, bebê, volta comigo! Vem com meu, volta pra você! 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 Você pode me ouvir, Desculpa se eu cheguei assim Eu não quero atrapalhar E aí? Saudade, saudade, tem nome Saudade, saudade Sou eu Sou você Se soltar a voz, volta de manhã, soltar a voz Como eu voltar pra você Vontar comigo, bebê Volta comigo Vem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Volta comigo bebê Vem com o meu voltar pra você Vem com o meu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê É pra falar de amor pra essa página É pra falar de amor Falando de amor Divulga Nordeste Atualizando os melhores lançamentos Vinte e nove A banda do seu coração Sei que tá difícil, mas eu vou falar É um caso proibido, mas pra mim não dá Já deu O nosso caso de amor já deu Esse sentimento está me matando Querer não é poder, então tô te deixando Já deu Você nunca vai me assumir Eu tô indo embora O coração que chora É o fim da nossa história Amante tem sentimento Amante tem coração Amante também quer uma relação Amante também sofre de amor Amante também quer namorar Amante tem sentimento Amante também quer se casar 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 Esse sentimento está me matando Querer não é poder, então tô te deixando Já deu, você nunca vai me assumir Eu tô indo embora, o coração chora É o fim da nossa história Amante tem sentimento Amante tem coração Amante também chora Amante também quer uma relação Amante também sofre de amor Amante também quer namorar Amante tem sentimento Amante também quer se casar Beat Love, a banda do seu coração Amante também quer nossa visão Amante também quer um amor Amante também quer um amor Amante também quer igual Amante é seu coração Amante também quer se casar É seu coração Obrigado.